Mas tudo bem, mamãe? Mãe? Mãe, eu acho que você tá meio louca. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui com um novo jogo no nosso canal. The Casting of Frankstone. The Casting of Frankstone acontece em um universo um tanto quanto conhecido e adorado por muitos. E odiado por outros também. Dead by Daylight. Essa história um tanto quanto tenebrosa. Que revela segredos de uma criatura que não apenas alterou vidas. Como também alterou o tecido da realidade como o conhecemos. Então hoje, a gente vai embarcar nessa nova jornada. Cheia de terror, morte, coisas estranhas e absurdas. E eu espero que vocês gostem. É um jogo que conforme as suas decisões são tomadas. Mas a história também é modificada. Então vamos ver que decisões eu vou tomar. E que também as pessoas da live me ajudaram a decidir. Se você gostar dessa gameplay, você pode curtir, se inscrever e comentar o que você tá achando. Essas são sempre as melhores formas gratuitas de apanhar o nosso canal. Pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. Eita, a morte chegou! Eu sacrifiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno. Conhecimento infinito. E uma fome insaciável. Uma bruxa! Oi, Agostini. Eu estava tão empolgada de jogar esse jogo, gente! Vamos, vamos! Um cachorro do inimigo. Num... Não parece num galpão abandonado? Alguma coisa do tipo? O cachorro viu um... Um idoso. Uma máscara de... Parece aquelas máscaras de soldagem, né? E aí, idoso? O que você tá fazendo com essa máscara? Parece que tem alguém com uma... Boca tampada fazendo... Um... Um... Miando. É um bebê? É um bebê? Não tô entendendo. Luiz Amel, vem aqui agora! O bom é que o cachorro sabe onde ir, né? Pelo visto. Tá observando o guarda? Tá. Ah, busca por crianças perdidas. Será que esse cara sequestrou os bebês, então? Eita, eita, eita. Cedar Corpsteel, The Burning Man. 1963. Corporação. Cedar de aço. Uma bota... De couro, um cochilos. Hum... Nossa, a qualidade tá boa, né? A qualidade gráfica desse jogo tá bonita. Caraca! Uau, que roupa linda, policial! O que é isso? Imagino que seja o vídeo noturno daqui. Ah! Eu poderia deixar os trajes normal alternativo. Eu coloquei o traje alternativo. E eu não tô me arrependendo, não. Já gostei. Ele tá uma vibe assim... Como posso dizer pra você? Uma vibe assim, vampirão. Policial vampirão. Só você? Pra cuidar dessa área toda? Ah, não. Eu tenho ajuda. E os ajudantes? Trabalhando? Pode ser. O Merlin vai, aonde dá vontade. Merlin? Meu cachorro. Um Doberman Pinscher. Melhor amigo que alguém pode querer. Leal até no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Ah... Então, você e o cachorro são seguranças da siderúrgica? Então, você e o cachorro... Merlin. Merlin? São a segurança da siderúrgica toda? Eu sei, eu sei. É exagero. Mas a gente consegue... Dar conta de tudo aqui. Mas... Não sei onde ele foi parar hoje à noite. Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa. Sou Thomas Jefferson Holt. Ou só Tom. Policial Sam Green. Você não é um dos rapazes do Cusit, né? Meu capitão me cedeu para o xerife Cusit. Pelo tempo necessário que durar essa investigação. Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo. É... Eu não tô conseguindo... Ah, agora foi. Percebeu algo de suspeito perto da siderúrgica? Hoje? Hoje, nas últimas noites. O que lembrar? Não. Nada. Nada? Nada. Você não precisa acreditar em mim. Pergunta para o xerife. O xerife Cusit esteve aqui? Ele passou aqui ontem à noite perguntando a mesma coisa. E eu falei a mesma coisa que agora. Não tem como o menino estar aqui sem eu e o Merlin ficarmos sabendo. E o que o xerife falou? Tá bom, Tom. Aí ele voltou para o carro e foi embora. Ah. Hum, em dúvida. Foi só isso que o xerife falou. Tá bom, Tom? Tá. Não foi bem com essas palavras. O que ele disse mesmo foi... Tá bom, Pacóvio. Lankin? É, Pacóvio. Ele me chama assim desde 1954, quando eu vi um daqueles OVNIs. Só que era um dirigível, com o cabo rasgado. É fácil confundir, não é? Claro. Mas aí ele começou com isso, de Pacóvio. Pacóvio? O que é isso? Oxi. Oxi. Eita, ele tem problemas com... Um xerife, pelo jeito, hein? Um tipo de xerife melhor. Um que luta pelo povo da cidade. Será que isso é pedir demais? Não pra mim. Pois é. Hum. Hum. Aí. Aposto que você é dez vezes melhor que o Kuzit. Nesse caso, não tem nada contra eu dar uma olhada na área. Eu sou muito a favor, Sam. Mostra pra aquele desgraçado arrogante como um policial de verdade trabalha. Puta! Ele realmente não gosta do... Obrigado pela ajuda, Tom. Essa roupa dele tá... É bem alternativa mesmo, né, gente? Eu não sabia o que esperar quando eu coloquei aquela opção de roupas alternativas. Mas eu vou dizer pra vocês que eu tô gostando. Eu fico tensa. Vamos lá. Fábrica à noite é sempre um local bizarro, né, gente? Parece que tem alguma coisa nos olhando. Será que é o cachorro, né? Deve ser o cachorro. Ok. Estamos dentro do jogo, gente. Começou. Nossa gameplay aqui. Vamos dar uma olhada no que que tem aqui. Eu achava que era roupas mais atuais. Pelo visto, não. Deve ser de alguma temática que eu não sei dizer pra vocês o que que pode ser. Mas eu gosto de olhar tudo. Vocês já sabem como que eu jogo. Gosto de procurar pra ver se tem coisa escondida. Alguma coisa alternativa. Opa! Podemos apertar o quê? E achar bugigangas ao nosso redor. Bugigangas? Gostamos de bugigangas, né? Aqui, ó. O jogo tá lindo, hein, gente? Bora se espremer aqui um pouquinho. Cachorrinho. O Tom já tá procurando o cachorrinho dele, o Merlin, né? E a gente achou mais uma bugiganga por aqui. É uma pecinha. O rei iridescente. Ela prometeu acabar com a minha dor. Ela acabou com alguma coisa que eu não tenho tempo de eu ler, gente. Bonito. Bonita a pecinha do jogo. Bora voltar. Ai, dá uma coisinha, né? Esses espacinhos apertadinhos. Ai, meu Deus! Tudo bem. Vamos lá. Parece que, pelo visto, era isso que tinha aqui. É. Eu acho que sim. Quando aparece a opção da gente apertar o quê, eu acho que é porque tem alguma bugiganga ao nosso redor que a gente pode estar localizando, né? Quando a gente localiza ela, essa opção também desaparece. Vamos ver se a gente consegue abrir esse espaço. Não, a gente não consegue abrir esse espaço. Não tem estamina, então a gente pode... Com a janela aberta, eu consigo entrar por ali. Beleza. Tem um barulho aqui do nosso ladinho, hein? Ah, é tão legal a gente ver um jogo 100% dublado, né, gente? Uh, é bom demais isso. E o jogo tá bonito. E o jogo tá bem bonito. Objetivo. Procure a criança desaparecida. Tá bom. Vamos ver o que a gente tem aqui ao nosso redor. Aparentemente, tem uma criança que tem sido... Desapareceu, né? Vamos se espremer. Vamos ver o que aparece aqui pela frente. O que vai se revelar aqui pra gente? Observando tudo ao nosso redor. Ver se tem algum item escondido. Ou coisa que talvez devemos prestar atenção. Ok. Mais uma sala. Nossa, tá num lugar desse de noite, né, gente? Deve dar uma... Um medo, uma energia, sim. Insalubre. É, vamos... Você não... Você não poderá passar pra essa área mover. Ah, tá. Agora eu posso. Ah, perfeito. É, o jogo vai me apresentar os comandos básicos pra poder jogar ele, né? Chegamos aqui no... Do lado de fora. Olá. Tem alguém aqui? É a polícia. Olá. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Eu sou um policial brabo, hein? Eita, explodiu a luz. Já mostra que o inimigo tá voando aí, hein, gente? Coisa boa, não é? Quando a luz quebra... É melhor a luz do que nossas pernas, né, gente? Vamos ser sinceros. Ok. Um barulho estranho, de uma meleca. Safety measure. Posso subir aqui? Mas eu não consigo passar pra cá, né? Não. Vamos descer, vamos descer. Ah, aquela caixote tava mostrando, tipo assim, se eu for pra ela, eu não consigo voltar mais, né? Legal, legal. Prestar atenção nesse tipo de coisa, pra não perder momentos que são importantes pra gente poder descobrir. Cheiro de coisa morta. Ixi. Tá com cheiro de coisa morta. Opa, tem como escalar, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse cantinho. Cheiro de meleca. Eu não acho que eu deixei nada pra trás, não. Eu peguei o que tinha pra pegar do... Do nosso negócio. Oi, Tom. Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Tudo bem aí? Tudo, só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto de mais de uma lata de gás mostarda, lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção, às vezes. Credo, deve estar horrível o cheiro. O cheiro parece com o quê? Morte. Nada de bom. Nada de bom, hein, meus amores. Nada de bom. É, aqui... Se tá com cheiro de cocô, provavelmente alguém cagou. Eita, olha a sombra. Ai, meu Deus. O cachorro tá comendo alguma coisa. Olha você aí. A gente se perguntou que você tinha ido. O cachorro tá com raiva, gente. E de onde que veio essa meleca? É pior que vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda. Nossa, que mão bonita desse céu. Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merle e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Quem colocou essa meleca aí? Carne de salsicha? Ahn... Só se for o salsicha e o Scooby-Doo, né? Gente do céu. Uma orelhinha aqui, ó. Arrasou. Olha só pra isso. Ah, aquele cachorro. Comendo humano. Nada de errado, né, gente? Totalmente normal. Acho que isso é o menino que você tá procurando? Ahn... Menosprezando. É de outra pessoa. Eu não quero menosprezar ele. Eu vou colocar inquieto. Porque aquela orelha parece de adulto, né? É de alguém bem mais velho. Talvez um adolescente. Sabe de Jesus tem poder. Sabe de mais alguém que tem assumido em Cedar Hills ultimamente? Não sei, não. Quem saberia uma coisa dessas? Bom... Alguém sabe. Alguém sabe até demais, né, gente? Que bagulho nojento. Ah, eu não quero esse negócio no meu sapato, não. Minha roupa tá linda. Não quero ninguém pra cá. Opa, tem coisa aqui, hein? Ah, olha só. O primeiro negocinho que a gente já conseguiu pegar, né? Eu não sei o que isso significa, mas... Tudo bem. Barulho de movimentação. Barulhinho de movimentação. Coisa boa não deve ser. Mas também numa fábrica antiga dessa, tipo... Movimentação é o que não deve faltar, né, gente? E... Ah, ele tá vendo uma luz vindo do esgoto? E aí, isso aqui é o quê? A grade. É? Serve pra quê? É... Pra formália, eu acho. Você não tem certeza? Ah, eu não trabalho dentro da siderúrgica. Hum. Encontre algo para arrombar... A por... A... A grade. Deixa eu ver se tem algo por aqui... É disso que eu preciso. Opa, tá. Então deixa eu subir. Dá um pulinho aqui, bem gamer. Deixa eu ver se tem alguma coisa para esse lado. Não. Ah, a gente quer pegar o pé de cabra. Tá ótimo. Me inspecionar. Parece que tá ótimo. Ah, o barulhinho do... Desi by Daylight é tão legal, né? Ok. Um pouquinho. Vamos tentar arrombar aqui o bagulho pra gente conseguir entrar. Ah, mas agora que eu tô com... Ah, aqui, pronto. Abri. Usar item. Se afasta. Aperte repetidamente. Antes do tempo acabar. Ô, gente, esse uniforme dele não é de coisa errada feia que não pode, né? Tipo... O cara vai sozinho lá, ele deveria chamar reforços. Por que ele tá indo sozinho? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô... Com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. A orelha. E não deixa de entregar pro xerife. Ah, sei lá, cara. Credo. Solidários. Eu preciso da sua ajuda aqui. Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom. Eu preciso muito. Eu só não sei se eu dou conta do recado, colega. Não falam que nosso ofício é invocação à toa. Tem que serguer pra chegar lá. Você vai conseguir. Poco, você consegue. Eu... Tá. Eu consigo. Vem. Eu conto com você, Tom Holt. Vamos lá, Tom. Faz sua parte que eu faço a minha, cara. Destino alterado. Você acreditou no Tom, hein, gente. Eita! Eita! Nossa, já caiu. Já desceu quebrando as pernas. Ai, torceu o calcanhar. Ih, não vai poder subir mais porque quebrou a escada. Ei, policial, viu? Vou te falar. Objetivo. Encontrei uma maneira de entrar na sala da caldeira. Oi, oi, lá. Tudo bem com você, meu amor? Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos de um terrorzinho, hein, gata? Lembre de curtir em nossa live stream e estar com a gente nessa jornada. Olha o destino. Destino de Sam. Sam confiou no Tom para ajudá-lo quando mais precisava dele. Olha, que legal. Então a gente vai alterando. Conforme as decisões que a gente toma, a gente modifica o destino. Beleza. Beleza. Bora lá. Droga. Ai, tá tudo cagado. Nossa boininha. Eu vou pra frente ou eu vou pra trás? Se eu quiser ir pra trás, o que tem aqui? Tem nada. Opa. Tem coisa aqui, sim. Sabia que ia ter coisa só boa pra achar. Pra achar item escondido, gente. O cavalinho. Eu sei o que é crer. Na floresta, o caminho é claro e o fogo me espera. Tá bom. Uma insígnia achada. Nossa, e esse caminho absurdamente gigantesco aqui? Eu ouvi passos? Oxe. Dá pra descer por aqui? Até dá, mas não tem nada aqui, né? Nossa, por que eles teriam uma cela? Por que eles teriam uma cela aqui embaixo? Tipo, do nada. Acho que eles faziam coisa errada nessa fábrica, hein, gente? Não é por nada, não. Aqui tem mais um caminho. Aqui é o caminho, eu acho que é pra onde continua, né? Ih! Deixa eu voltar. Eu quero ir até o final. Só pra ter certeza se... Tem mais alguma coisa que a gente vai encontrar, que a gente precisa de encontrar. Não, beleza. Bora ir lá. Observação. Alguém está envolvido em estranhos rituais nessas áreas ocultas. Como que ele conseguiu identificar que alguém está se envolvendo com estranhos rituais? Só por essa coisa branca na parede? Não entendi. Vamos ver aonde esse túnel vai nos levar. Esse caminho aqui também. Agora, o caminho está cada vez mais fechadinho, né? Sobe aqui. Eu vi passos. Só pode ser isso. Que isso, gente? A fábrica do Gindi? Eu vi passos por aqui, hein? Não é por nada, não. Opa, o que é isso? É um corpo? O que é isso? Costelas? Por que tem costelas aqui embaixo? Ah, esse lugar me dá nojo. Ah, eu também teria nojo, gente. Onde isso você vê tem costela fedida de um lado para o outro? Olha, tem um bonequinho aqui. Ah! As coisas aqui embaixo estão cada vez mais estranhas. Uma relíquia encontrada. Gente, eu não vou brincar. Eu compraria muito um bonequinho desse? Eu super teria um bonequinho desse. Meu Deus! Que coisa fofa! Ai, eu não acredito que eu vou ter que me rastejar. Ai, meu Deus. Ai, a Samara vai aparecer do outro lado. Quer ver? Ai, que nojo. Tá o caminho é pra lá, mas eu vou dar uma explorada pra cá, gente. Opa, que tem coisa aqui, ó. Essa pia. Ah! O Teco! Meu Deus! Será que é um Teco daquela máscara que a gente viu no início? Ó! Tá com sangue! Eca! Ele passou por aqui, então? Estranho, estranho. Bora continuar. Pra ter sucesso em um teste de perícia, aperte barra de espaço quando estiver na zona de sucesso. Tá. Arrasei no teste de perícia. Arrasei no teste de perícia. Tá. Tá. Vamos continuar. Nossa, meu uniforme era tão lindo. Tava tão bonitinho. Tá todo imundo, todo cagado. Tá. Tá. Vamos subir essa escadinha aqui. Opa! É, mostra... Eu acho que quando tá brilhando assim, significa que... Se eu for... Eu não vou poder voltar. E eu tô de boa em não poder voltar. Bora. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Meu bebê! Meu bebê! Escada, rampa... Mano... Vai pela escada. Parece que tá mais próximo, né? Uou! Que isso? Que que é isso? Que nojo! Que que é esse cara? Tiramos a máscara dele. Ai, que merda! 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 É muito rápido o negócio, gente. Ai, não acredito. O Sam vai morrer? Ai... Você se soltou do cano. Destino alterado. Quem é esse monstro? Quem é esse monstro? Merda, merda, merda. Merda, merda. Deu um tirão na cabeça dele e ele caiu no fogo. Tá... Você atirou em Frank Stone e salvou a criança. Isso é bom, né? Eu acho. Caraca! Boa noite, filho da puta. Boa noite, good night. E... Fomos a dormir. Olha a sombra. A escuridão parece que está resgatando o corpo, né? Uou! Que fera, maluco. Que jogo foda. Será que essa é o bebê? Tá tudo bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é que está acontecendo? Oxi! Ela está... Ih, está alucinando. É um pesadelo. É um pesadelo. A gata está literalmente num pesadelo. O que é isso? Mãe. Mamãe? Uma floresta do lado de fora? O que é isso? Não consigo abrir a porta. Ela se vendo? Oxi! Não, ela está vendo a mãe. Nossa, a casa está toda mofada, gente. É a casa da J.K. Rowling? Olha o quarto todo arrombado. Cadê o quadro? Cadê tudo? O rosto da mãe está tudo rabiscado. Que isso, gente? O armário está aberto, coisa que não estava antes. A gente chegou na casa da J.K. Rowling. Tudo mofado, tudo podre. E parece que a cada porta que a gente abre, mais podre e mofado, né? O quê? Inverteu. Estamos no teto agora. Meu Deus do céu. Tudo mais podre, mais acabado, mais destruído. E a foto? Mais rabiscada ainda? Oxi! Saímos na floresta. E já acabou o nosso quarto. Já não tem mais parto. Vamos embora, hein? Vamos embora, né, gatinha? Ixi, uma luz. Ah, luz do Dead by Daylight. E quando a gente é atacado pelo inimigo, a gente deixa esse rastro no chão, né? Nossa, os efeitos desse jogo estão tão bonitos, gente. Esse jogo está realmente lindo. Vocês não estão achando lindo? Ah, certeza. Certeza que a gente vai se espremer aqui e vai aparecer o capeta puxando meu cabelo do outro lado. Chegamos numa clareira aqui, numa televisão bem normal. Bora ligar essa televisão. Você não pode ir com a companhia. Quero TV Globinho, cara. Mãe? O que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando, mãe? Estou aqui. Vai ficar tudo bem. Mas tudo bem, mamãe? Mãe? Mãe, você está meio louca. Tchau, tchau, mamãe. Não deu, né, mãe? Não deu, né, mãe? Quando o killer te pega, é isso que acontece. Ai, gente, quando ela ligou a TV e eu vi a Silvia Bravanel descendo com fantasia de fada, eu fiquei aterrorizada. Tchau, 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 tchau. Você consegue, Maddy. É só você ficar do lado certo da estrada. Nossa, que estrada... Estrada apertada, né? Ok, a gente tem um convite pra ir a algum lugar. Ah, pronto. Um serial killer. Ahn... Vou parar. Já que é pra gente tomar atitudes duvidosas, vamos parar? Gente, eu não aconselho parar na vida real, tá? Não parem. Chame emergência, mas não para, não. Bora lá? Senhora estranha, no meio da estrada à noite, entre no meu carro. Nossa, mas ela não vai pegar nem a mala dela, nem nada? Você escolheu dar carona para a desconhecida. É, eu escolhi. Eu sou uma pessoa muito altruísta, por mais que eu não aconselhe fazer isso na vida real, tá, gente? Chega. Hum... Então a gente tá indo pro mesmo lugar, né? Quem poderia imaginar? É... Bom, eu não acho que é tão estranho assim, já que a gente meio que tá bem perto de lá. E eu não acho que essa estrada vai pra outro lugar. Então, você falou que tava indo pra mansão Gueren a negócios, ou...? Eu não falei. Ah... Então, é... De onde você é? De onde? Tipo, onde você mora? Paris. Ah, ela é de Paris. É onde eu tô morando, atualmente. Antes disso, eu morei em Amsterdã, Dublin, Milão, Los Angeles... Caramba! Viajada. Que legal! Ei, a minha mãe é do Oregon. Bom, uma delas é. Sempre ouvi falar que é um lugar legal. É... Uma delas, gente. Ela tem duas mães. Bom, eu não queria saber, porque eu nunca fui lá. Eu sou nova iorquina, nascida e criada. Eu praticamente só conheci a rua da minha casa antes de ir pra faculdade. Aqui na Inglaterra? Ah, não. Berlim, na verdade. Ah, sou a Maddy, a propósito. Linda. É um prazer te conhecer, Maddy. O prazer é meu. Prazer. Mesmo eu achando que você fosse me dar uma porrada. Ah, perdão. Ahn... Curiosa, o que você faz da vida? Ah, então o que você faz pra viver que te leva pra tanto lugar assim? Eu sou o cineasta. Eu viajo muito pra festivais e das mar e pras besteiras típicas de Hollywood. Ah, nossa... Falando que um trabalho é difícil de conseguir. Fácil de conseguir. Difícil de manter. Teve que sumir com os corpos, foi? Bom... Eu tive que trabalhar muito pra chegar onde eu cheguei. Mas eu ia estar mentindo se falasse que não tenho um pouco de sorte envolvida nisso tudo. Qual é? Não dá pra ter sucesso numa carreira no cinema só com sorte. Sei que pensa. Eu nunca imaginei que era isso que eu ia fazer pra viver. Hum, sei. Pra mim, parece muito tipo de coisa que você acaba fazendo. Pelo menos, Linda ficou grata por você ter parado o carro. Olha, meu relacionamento com ela subindo. Talvez ela seja uma pessoa importante na nossa jornada. A gente chegou no final do arco-íris. O portão automaticamente abriu. Tecnologia, né, gente? A casa da escuridão. Uuuuh. Nossa, é uma mansão absurdamente gigante. Não, não. Ah, não. Chamativo. Eu ia falar que tem muita cara de filme de terror. Tem uma vibe filme de terror mesmo, concordo. Então, é só bater ou...? Não, tenho certeza. Ah, eu... Campainha. Campainha dramática. Talvez não tenha ninguém em casa. Eu cheguei exatamente na hora que foi combinada. Eu também. Hmm. Olá! Tem alguém em casa? Ué? Acho melhor tentar todas as portas. Você acha? Jura? Estão esperando a gente, não estão? Não é possível. Ah, tava aberto. É só... a gente entrar? Por que tá perguntando pra mim? Porque você é adulta. Você também, Maddie. Então... Vamos nessa. Você também é adulta, Maddie. Por que as luzes estão apagadas? Não sei. Maddie, são 21 e 11, áudio de entrada. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Olá? A gente chegou. E vamos dar uma olhada no próximo episódio, gente. Se vocês gostaram de The Casting of Frank Stone. E que início dramático que tivemos. Curta e comente pra gente poder trazer mais desse jogo. E vai lembrar que se você quiser apoiar o nosso trabalho. Se torne membro clicando no primeiro link da descrição. Assim, você vai receber diversos benefícios e privilégios. E me ajudar a continuar fazendo vídeos pra vocês. Dois beijos pra quem quiser. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!